E aí Olha só como é simples e rápido Você envia a palavra GAS para 27330 O processo é todo realizado por SMS Parece compra de crédito de celular E o envio da SMS é grátis Pedidos de GAS por SMS da Fogaz Funciona 24 horas todos os dias Inclusive domingos e feriados A entrega é realizada pela revenda Fogaz mais próxima da sua casa SMS Fogaz 27330 Grave esse número SMS Fogaz 27330 Você envia apenas a palavra GAS para 27330 E faz o seu pedido Simples e rápido Experimente Walter é contigo Valeu Matheus São 11 horas e 40 minutos Um bom dia para a senhora Dona Maria que está acompanhando agora Você que mora aí na Zona Oeste de Manaus Está acompanhando o programa da comunidade Nessa quinta-feira cheio de informações Agora vamos chamar aí o nosso quadro de esporte É isso diretor? Vamos mostrar aí como é que estão os nossos atletas E com ele, hein? Ele que está sempre no pódio Emi Fadu Olá amigo torcedor Agora no ar o quadro pódio aqui dentro do programa Agora William D'Angelo, muito bom dia Bom dia Emi Fadu Estamos aí trazendo mais informações do mundo esportivo aqui do estado do Amazonas Trazendo principalmente o jogo de ontem Entre Iranduba e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Certo, nesse momento então 11 horas e 41 minutos William D'Angelo, a equipe do Iranduba Enfrentou o Flamengo ontem E acabou não trazendo a vitória Na sua opinião, como é que fica a equipe do Iranduba Visto o resultado do Corinthians com o São José? Exatamente, a outra partida O São José venceu o Corinthians pelo placar de 1x0 E força aí a equipe do Iranduba Marcar os pontos, né? O próximo jogo é contra o São José Uma partida muito difícil Lembrando que o São José É uma equipe que foi campeã mundial Tem uma boa estrutura E com certeza será um jogo muito difícil na próxima terça-feira Onde a equipe do Hulk do Amazônia Estará enfrentando a equipe do São José Tá certo, olha A gente deseja boa sorte aí pra equipe do Iranduba Um abraço aí ao professor Olavo Dantas Mas o assunto agora, William A gente vai falar de pôquer Nessa quarta-feira Na Arena da Amazônia Foi realizada a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Pôquer A etapa foi classificatória E no primeiro dia Dez atletas foram selecionados para o campeonato Esta etapa reuniu centenas de adeptos ao esporte E o campeonato começa também oficialmente hoje A etapa deve encerrar no domingo Com a premiação de cerca de 50 mil reais Interessante, hein? 50 mil reais para os vencedores Vamos então aí, a gente está acompanhando aí o pôquer Você joga um pôquerzinho ou não? Não, só como observador, né? Eu sou craque aí Tá certo Muito bem, agora a gente vai falar do treino da equipe do Nacional Que enfrenta no próximo dia 6 de abril, né? Na próxima semana A equipe do Remo Lá no estádio Mangueirão Desafio para o Nassa E os treinos estão a todo vapor A gente vai conferir agora Foi um treino leve O objetivo do técnico do Leão da Vila Foi acertar o passe O Nacional veio de um empate E não pode pensar em derrota Se isso acontecer O Leão estará eliminado da competição Treino forte aqui Só para o goleiro Então a gente vem trabalhando forte E ouvindo o professor aí Que ele tem falado para nós Para a gente acertar os erros que a gente cometeu em casa Para a gente não cometer lá E sair com a vitória A gente faz a preparação física Para a temporada inteira E a gente procura trabalhar A semana do jogo aqui nesse campo Justamente para a gente preparar o atleta Para o jogo lá no Mangueirão Por ter levado o terceiro cartão amarelo O atacante Rodrigo Dantas Não deve jogar Mas o grupo está unido E vai buscar a vitória Foi uma situação de jogo Foi um mini coletivo Onde ele tem que adaptar peças novas No esquema tátil A gente perdeu o Rodrigo Dantas suspenso Então a gente tem que nos adaptar O mais rápido possível Porque não tem tempo para errar É tempo para vencer e nos classificarmos O confronto em Belém Não vai ser fácil para o Leão da Vila Mas o Nacional Conta com a má fase do adversário Que recentemente trocou de técnico E ainda tem a seu favor A invencibilidade do time amazonense Aí muito bem Equipe do Nacional Então nos preparativos para o jogo Uma Um adversário muito perigoso A equipe do Remo Muito bem Agora a gente vai falar com o secretário Fabrício Lima Tudo bem secretário? Tudo bem Muito prazer ter você aqui No nosso espaço do esporte Aqui no programa agora Inicialmente eu queria perguntar Sobre o futebol de botão Como é que anda a disputa Do futebol de botão? Está bastante intensa Eles estão fazendo um trabalho Bem bacana lá no Carlos Amite No Coroado E a gente espera logo logo Está iniciando aí O campeonato amazonense de futebol de botão Nós apoiamos agora recentemente Uma ida deles ao Ceará Onde participaram de uma competição Muito importante E um futebol que cresce a cada dia Uma espondalidade que cresce a cada dia Inclusive chegando a nossos amigos do interior também Está certo A gente está ocorrendo agora também A disputa do Paralímpico O circuito regional Paralímpico Fala um pouquinho pra gente Desse circuito O esporte Paralímpico É muito forte aqui no Amazonas Tradicionalmente Ocupa grandes espaços Na seleção brasileira Das mais diversas modalidades E merece sempre todo o apoio Todo o incentivo Nós estamos viabilizando Uma série de viagens Que eles nos procuram Para participar de competições fora E é um motivo de superação A cada dia A gente se orgulha mais Desses paratletas Que se superam a cada dia Certo Agora a gente vai falar sobre o jogo O jogo entre o Vasco E o Fluminense Válido pelo Campeonato Carioca Que vai acontecer em Manaus No dia 17 de abril Você tem alguma novidade? Já pode falar Local de venda Alguma coisa a respeito? Nós estamos com a equipe técnica deles Aqui já em Manaus Nós estamos definindo Agora esses pontos de venda Nos próximos dias Nós vamos estar anunciando já Inclusive valores de ingresso Estão fazendo esse estudo Para chegar no valor De ingresso mais justo Para que possam Levar a arena A sua latação máxima E nos próximos dias Vamos estar anunciando É um jogo bastante importante Para a gente É o primeiro jogo Que nós recebemos Oficial de campeonato Que não é do Amazonas Na nossa arena da Amazônia A expectativa de receber Grandes clássicos Do Campeonato Brasileiro Aqui em Manaus Estamos recebendo Muitos contatos De vários clubes De todo o Brasil E a gente espera Poder trazer Esses grandes jogos Para cá Arrecadar esse recurso Da renda E investir No nosso futebol amazonense Que já iniciou esse ano Com o Campeonato Amazonense De juniores Tá certo No sábado É o dia do autismo Né? E você vai fazer Uma comemoração Na arena da Amazônia Sobre o dia do autismo Né? Você poderia falar Os detalhes? A ideia É utilizar a arena Das mais diversas formas Né? Nós tivemos O Campeonato de Pôquer Ontem lá na arena Amanhã Nós teremos Arena Azul Né? Tradicionalmente Sempre se realizou Corridas de rua Para comemorar O dia do autista Do dia do autista E me procuraram Né? Várias associações me procuraram Pô Fabrício A corrida é maravilhosa Chama atenção É muito bacana Mas A maioria dos autistas Não corre Nós queremos um dia Diferente pra gente Atendendo essa solicitação Nós abrimos a arena Da Amazônia Vão haver diversas atividades Além de atendimento Aos pais dos autistas Com carreta da mulher Com vários atendimentos Odontológicos Ginecologista Teremos também Tirar documento Cor de cabelo E vale ressaltar Convidar as comunidades Da adjacência ali Da arena da Amazônia Isso será aberto Ao público também Então a população Que quiser porventura Fazer uso Desses serviços públicos Vai estar aberto A todo mundo lá Ao longo da sexta-feira toda Certo Secretário Com toda essa demanda E dá sobra tempo Pro santo treino? Ah com certeza Hoje eu levantei As quatro da manhã Quatro da manhã? É Hoje eu fui pra Ponta Negra Já treinar Eu sou triatleta Nas horas vagas Treino jiu-jitsu também Você ganhou da Marcia Ela acorda cinco Mas a Marcia já é Tradicionalmente atleta Já desde muito tempo E eu acho que Quando vira hábito Na vida da gente É fácil acordar cedo Porque é pra fazer O que a gente gosta Eu digo que eu não trabalho Eu tenho um lazer Porque fazer esporte É um sacerdócio É algo que eu gosto muito E acaba me ajudando muito O santo treino pela manhã Na minha atividade do dia a dia Certo Secretário Eu queria muito agradecer A sua presença A gente sabe que a demanda É grande realmente E queria agradecer A sua presença E desejar boa sorte Na sua gestão agora Eu que agradeço E parabenizar vocês aqui Pelo estúdio maravilhoso A gente acompanha bastante Informações Críticas construtivas Que só vem a somar No trabalho que a gente faz No dia a dia Então parabéns a Marcia Você a toda essa equipe Maravilhosa aqui E principalmente pelo estúdio Muito bonito mesmo Tá certo Muito bem O esporte fica por aqui A nossa próxima partida Então na segunda-feira Aqui no programa agora Até lá São 11 horas e 49 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente aproveita Para manter Essa pouquinho Que ainda está conversando Sobre esporte Sobre saúde Qualidade de vida E a gente vai colocar agora No ar o quadro Saúde nota 10 Saúde nota 10 Oferecimento Vicky Vaporub Alívio da tosse Congestão nasal E mal estar Em 5 minutos E hoje a gente vai trazer Para você Uma matéria muito importante Sobre esse período De chuvas Está chovendo Um dia faz sol Como hoje Por exemplo Está fazendo sol Ontem choveu muito E pelo menos aí 30% das internações Dos atendimentos Dos hospitais públicos São crianças É a criançada Que sofre Nesse momento De mudança climática E acaba pegando gripe Pegando resfriado E é um problema danado E é isso que a gente Vai ver agora Solta a matéria Olhar fixo Respiração rápida E curta É fácil perceber Que a pequena Sofia Está doente Toce E o cansaço Foi quando nós percebemos Que ela não estava bem Nós estávamos medicando Ela em casa Mas percebemos que Não estava surtindo O efeito desejado Sofia está internada Desde domingo passado Com pneumonia viral Neste hospital Na Zona Norte Hoje ela está melhor Graças a Deus Tosse Mas já é aquela Tosse mais Mais calma Não está tossindo muito E o cansaço Parou mais um pouco Na sala de inalação O Luiz Bernardo De um aninho e seis meses Se recupera De uma gripe Tosse Dou na garganta Febre E estava muito cansado E não é só a família Da Sofia e do Luiz Bernardo Que estão preocupadas As autoridades de saúde Também estão em alerta Porque o número De crianças doentes Tem aumentado Nos últimos dias De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Nos últimos 20 dias Os atendimentos Por doenças respiratórias E diarreia Aumentaram 30% Nos prontos-socorros infantis Aqui da capital Em alguns prontos-socorros Infantis São realizadas Mais de mil consultas Por mês Mas existe uma explicação Para o alto índice Dessas doenças Nessa época do ano Quase todo mundo Quer ficar dentro de casa Fechadinho E na escola As crianças não vão Para o pátio Para brincar Então assim Isso já é um fator Que faz com que Exista mais contágio Mãe do Vitor E do Ícaro Samara Tem dobrado a atenção Com a saúde dos filhos Quando começa a ficar Escuro o tempo Começa a fechar Eles já começam O nariz escorrendo Corizando Além dos cuidados médicos A atenção dos pais É fundamental Nessa época Em que as crianças Estão mais vulneráveis Às doenças O lavar as mãos Também é importante O preparo dos alimentos É importante Para evitar as doenças diarreicas Outra coisa importante Também É tomar muito líquido Dar muito líquido Para a criança Fazer uma alimentação À base de comidas Mais naturais Verduras Frutas 11 horas e 52 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade É importante ficar atento A criançada Evitar que a criançada Tenha aquele choque térmico E principalmente Não ter muito contato Com pessoas gripadas Para que elas não sofram Com essa mudança climática E acabe piorando a gripe Piorando esses problemas respiratórios 11h53 Agora Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10 Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse Congestão nasal E mal-estar Em 5 minutos E ainda falando sobre gripe Dessa vez A gente vai falar sobre H1N1 É um perigo É uma complicação Uma dor de cabeça Para toda a sociedade Principalmente Para quem trabalha Com a saúde Para quem lida Com a saúde A preocupação Tem que ser redobrada E o Fred Rocha Hoje vai trazer informações Sobre esse combate Também ao H1N1 Que é um vírus aí Gripal Que traz muito problema E pode até matar Oi Fred Bom dia Pois é Marcela Zão Muito bom dia a você Bom dia a todos Que estão ligados Em mais uma edição Do programa agora Hoje nós estamos Falando direto Aqui da Fundação De Medicina Tropical Que fica localizada Aqui no Dom Pedro Na zona centro-oeste de Manaus Para levar até você Informações importantes Sobre H1N1 O vírus Que tem crescido Número de casos Principalmente no sudeste Do país E a preocupação Já aqui do estado Amazonas É para que isso Não se alastre Isso porque a gente Sabe que o fluxo De pessoas Por todo o país É muito grande Aqui no Amazonas Também não é diferente E existe uma preocupação Porque no início Deste mês Uma pessoa Aqui em Manaus Foi aí detectada Com o caso De H1N1 Pelo menos Só foi um caso E o trabalho É para que isso Não se alastre Ele não avance O que nós estamos Nos propondo Hoje É levar até você Informações Sobre quando Procurar ajuda médica Quais os cuidados Você tem que ter Para não ter Esse vírus Por isso Eu estou aqui Com o doutor Marcos Vinícius Queira Que é infectologista E diretor De assistência médica Aqui da Fundação De Medicina Tropical Primeira pergunta Diretor Quais são as formas De transmissão Do H1N1 A pessoa pode se contaminar Diretamente De uma pessoa Para outra Ou às vezes Através de objetos Que podem ser infectados Pela pessoa Que está doente E alguém Inadvertidamente Pegar Nesse material E depois Passar a mão Ou no rosto Principalmente na boca Ou no nariz Ou no olho E aí ter a infecção também Uma forma de se prevenir É usar ali o álcool gel? Sim Ele tem que ter Primeiro Higienização Muito das mãos E dos objetos Onde mais habitualmente Você põe as mãos Na maçaneta das portas Nas torneiras Tudo isso Deve ser também Desinfectado Não dividir Também objetos De uso pessoal Para que ele não Tenha disseminação Da doença Nós estamos em um período Chuvoso Em que tem crescido Também o número De carros De síndrome Infecciosos De infecções Respiratórias Isso São as gripes Agora Quando que as pessoas Vão saber discernir ali? Quando eu estou com uma gripe Comum De época E quando que é o H1N1? Como é que a pessoa vai saber? É muito difícil Porque Todos respondem Praticamente da mesma forma Com febre alta De início e súbito Tosse A garganta inflamada Dor muscular Fadiga Mas Em algumas pessoas Ou em grupos de risco O H1N1 pode se transformar Em uma doença respiratória Aguda grave E aí sim São pessoas Que precisam De tratamento hospitalar E não só No seu domicílio A gente tem Muitas vezes E sinais Para as crianças São Uma respiração Mais acelerada Com maior frequência O batimento De asas do nariz Ou seja O narizinho Fica bem aberto Às vezes Então Uma criança Irritada Que tem Muita irritação E nos adultos Também Uma maior Frequência respiratória Às vezes Uma tonalidade Azulada Nas extremidades Que a gente chama De cianose Por causa Da dificuldade De respiração Além desses sintomas Os outros sintomas Também Que são comuns Em outras gripes Eles aparecem Como a febre A diarreia O vômito Também Isso pode acontecer Também Pode acontecer Nas outras Infecções respiratórias O problema Do H1N1 É ele Caminhar Para a gravidade Algumas vezes Mas ela tende Na maioria das vezes A ser mais benigna E de curta duração Em torno de uma semana Geralmente As pessoas Recuperam Agora O detalhe É o seguinte Eu conversava Um pouco antes Aqui com o doutor H1N1 Ela pode ficar Incubada Entre 3 e 5 dias Um dia antes Da desincubação Vamos supor Que no quinto dia A pessoa fique Já desincubada Um dia antes No quarto dia Ela já começa A transmitir o vírus Então Se ela tossir Em um local Onde existem Muitas pessoas Aquele vírus Ele já pode ser Ali Alastrado Então É importante As pessoas Que Terem algum tipo De sintomas Elas ficarem em casa Não irem Para lugares De muita aglomeração Para que não haja O lastramento Dessa doença Exatamente Eles tem que evitar A aglomeração Tem que estar Em áreas Arejadas Para que Não se concentre Tanto o vírus Numa só localidade Porque ele pode Permanecer por algumas horas No meio ambiente E com isso Facilitar a propagação Do vírus Para outras pessoas Qual a vacina Que a pessoa pode tomar Na verdade No dia 30 de abril O Ministério do Sabude Vai disponibilizar Uma vacina E é essa Que as pessoas Precisam tomar Porque Essa não só Ela vacina Contra a H1N1 Como também Outras gripes Mas Quem está preocupado Hoje Quero me medicar Tem que esperar Essa vacina Do dia 30 de abril É Essa vacina Porque ela vem Com novos componentes A cada ano Ela é Examinada Qual foram Os vírus Que circularam E ela está Constituída Com esses vírus Aqui já existiu Do ano passado Estão em estoque Estão sendo colocadas Para uso Mas as pessoas Deverão ser vacinadas Com essa nova Que você falou De 30 de abril Para que ela possa Ter uma cobertura Maior De todos os vírus Circulantes O tratamento Como é que funciona Tem um tratamento Que é só sintomático E tem Existe um antiviral Que é recomendado Nas pessoas Que tem Esse risco Que são os pneumopatas Os cardiopatas As pessoas Os idosos Que fazem forma grave Ou as crianças Então é indicado Um tratamento Antiviral Que é prescrito Mediante Um protocolo Para que possa Não ter Uma doença Mais grave Ou que ela Possa abreviar Também o período De doença As pessoas As pessoas Às vezes Quando estão em casa Doentes Você já deve ter Se deparado Com uma situação Dessa Sente uma febre Começa a espirrar Muito Acaba se Automedicando Isso é um risco Muito grande Exatamente Principalmente No período Em que possa Estar circulando Ou sendo introduzido Esse tipo De vírus O H1N1 Então as pessoas Podem procurar Os centros de saúde As unidades básicas Todas elas estão Numa rede Capazes de identificar Os casos E mandar Para os hospitais De referência Os casos Mais graves Esses sim Precisam ser Hospitalizados Mas os outros Não Podem ser tratados No domicílio E é até recomendado Para as pessoas Que tem H1N1 Ficar em casa Ok diretor Gostaria de agradecer Muito a sua participação Aqui no programa Agora E as informações Que o senhor nos trouxe Muito obrigado Eu também agradeço A oportunidade De a gente divulgar Um pouco mais Do que a população Necessita Ok Para você que está Acompanhando O programa agora Estão aí também Todas as instruções Que você precisa Seguir direitinho Para se livrar Usar o álcool gel Como foi dito pelo doutor É uma boa saída Para você se manter Longe da possibilidade De ser infectada Com o vírus H1N1 Eu volto com você Márcia Obrigada Fred Rocha O mais importante Disso tudo É a gente ter o conhecimento Da prevenção É preciso se prevenir É preciso ter cuidado Com essas imagens A gente vai para um rápido intervalo E já já a gente está de volta Ligue, participe A gente volta já já A gente vai para um rápido intervalo